Olha, você que está pensando em se profissionalizar, presta atenção nesse recado. Começaram as inscrições para os cursos técnicos nos Centros de Educação Profissional de Santa Catarina. Nova oportunidade que chega de novo, ao vivo de Chapecó. Giovann Petri, conta pra gente, que cursos são esses? Exatamente. Pois é, Marta e Lucas, exatamente. São possibilidades e oportunidades que a gente está tratando no início desta manhã aqui no SC Noir. E essas inscrições para estes cursos técnicos vão até o dia 12 de julho, às 23h59, em todas as regiões aqui do estado de Santa Catarina. O CEDUP está oferecendo cerca de 30 cursos. Aqui na região oeste do estado de Santa Catarina, nós temos, por exemplo, em Abdom Batista, onde haverão cursos para segurança do trabalho e também enfermagem. Em Curitibanos, cursos na área de enfermagem, administração, estética e manutenção em suporte de informática. E aqui em Chapecó, temos na área de enfermagem, estética, transações imobiliárias e também enfermagem. Lembrando que o resultado do sorteio para estas vagas será no dia 14 de julho. O sorteio este que será realizado eletronicamente a partir das 5h da tarde. E o resultado final pode ser conferido através do site matriculaonline.sed.sc.gov.br no dia 14 de julho, a partir das 6h da noite. Outras informações deste curso e quais são as cidades que oferecem, você que nos assiste pode acompanhar a partir do site sed.sc.gov.br. Então, é mais uma oportunidade de buscar profissionalização em mais de 30 cursos oferecidos pelo CEDUP aqui no Estádio Santa Catarina. Marta.